Olá, Idalina. O que é que está a achar desta conferência que é a SP Summit 2015? Estou a gostar imenso. Tenho vindo todos os anos, praticamente, e penso que todos os anos o evento tem superado as expectativas e estou a gostar bastante de estar cá. Estou muito expectante relativamente à tarde. Algum painel em concreto que suscite maior curiosidade para esta tarde do programa? Sim, sim, sim. O complemento do primeiro painel, no fundo, deixou aqui já um conjunto de expectativas abertas e agora também estou expectante para ver o que vai acontecer ao final da tarde.